Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um geladinho de leite ninho delicioso. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer um geladinho muito cremoso, fácil e econômico, pois nessa base não vai nem creme de leite e nem leite condensado. E fica um produto de ótima qualidade e muito barato. Então, pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. Vamos começar fazendo a nossa base super econômica. E pra isso eu vou precisar de duas xícaras de chá de açúcar, vou colocar em uma panela. Lembrando gente que a minha xícara tem 240 ml. Vou acrescentar uma colher de sopa de liga neutra. A liga neutra gente é esse pozinho branco que vai ajudar na cremosidade do seu geladinho e também vai evitar cristais de gelo. E você encontra a liga neutra em casa que vende produtos pra confeitaria, em casos que vende produtos pra sorvete e alguns mercados atacadistas. E ela vem assim, em potinho de 100 gramas ou em embalagem de 1 kg. Que pra quem trabalha com geladinho é mais vantagem de comprar essa embalagem de 1 kg. Agora eu vou misturar a liga neutra ao açúcar. Fazendo dessa forma gente, vai ficar bem mais fácil pra você dissolver a liga neutra. Como você viu, a liga neutra é um pozinho bem fininho. E essa base gente, ela é maravilhosa. Você pode fazer vários sabores com ela. Agora eu vou acrescentar 1 litro de leite integral. Eu vou mexer só pra dissolver esse açúcar. E vou acrescentar 500 ml de água. Vou mexer mais um pouco e vou levar ao fogo. Agora eu vou deixar a base no fogo até começar a ferver. E não precisa ficar mexendo toda hora não, tá gente? Só de vez em quando. Tem muita gente me perguntando nos comentários se precisa realmente ferver essa base. E sim gente, precisa. É fundamental pro que seu geladinho fique cremoso. Porque essa base já não vai creme de leite, nem leite condensal. Então você tem que ferver pra que ele fique bem cremoso. E mais uma dica muito importante. Fiquem comigo até o final. Porque no final do vídeo eu vou te passar quanto que eu gastei pra fazer todo esse geladinho. E quantos geladinhos me renderam. Minha base começou a ferver. Agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar fervendo por mais de 2 minutos. Já se passaram 2 minutos depois que a minha base começou a ferver. Agora eu vou apagar o fogo e vou esperar essa base esfriar completamente pra poder dar continuidade a nossa receita. Minha base já está completamente fria e agora vamos dar continuidade ao geladinho. E pra quem está começando a trabalhar com geladinho, você vai precisar de um funil. Um copo medidor pra que todos fiquem do mesmo tamanho. Uma vasilha com água pra você abrir o saquinho. Se tiver alguma dificuldade, é só molhar as pontinhas. E abre facilmente. O saquinho que eu vou usar, gente, é esse de 24x4. Que é esse saquinho mais fininho. E pra amarrar o geladinho, você pode amarrar com esse fitilho. Ou linha 10. Vou colocar um pouco da minha base no liquidificador. Eu estou fazendo dessa forma, gente, pra ter mais uma opção pra quem está com problema de espuma. Tem gente que está batendo e ficando com muita espuma. Fazendo dessa forma vai ficar bem menos. Vou colocar 10 colheres de sopa de leite ninho. Gente, não precisa ser muito cheio. Agora eu vou tampar e vou bater por 1 minuto, mas na velocidade baixa. Já bati por 1 minuto e vai ficar assim, gente. Tá vendo? Ficou pouquíssimas espumas. Agora eu vou aquecer o restante da minha base. E é só misturar com a colher. E olha como fica super cremoso, gente. Tá vendo, gente? Ficou pouquinha espuma. Mas eu vou deixar ele descansar por uns 10 minutinhos pra tirar totalmente essa espuma aqui. Já saiu toda a espuma da minha base. E agora a gente vai encher o saquinho. Eu vou precisar de 100ml pra cada saquinho. Vou colocar o funil dentro do saquinho e vou vir com a base. E pra fechar é bem simples. Você vai colocar os dois dedos aqui no meio da embalagem, no meio do saquinho. E vai deixar essas duas orelhinhas abertas. E vai descer apertando até chegar ao líquido. Isso é pra tirar o ar. Cheguei na parte do líquido. É só girar. Vou vir com o fitilho. Vou dar três voltinhas. E vou amarrar com três nozinhos. O primeiro é bem forte. É pra não correr o risco de vazar o líquido depois. Esse excesso de fita eu corto com uma tesoura. E o de plástico também. E tá bem amarradinho. E aí E se você quiser incrementar esse sabor, você pode botar uma ganache, você pode usar também Nutella ou morangos. E aproveitando, se você quer aprender mais de 90 receitas de geladinho gourmet, é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Já enchi todos os meus geladinhos e agora eu vou levar pra congelar. Meu geladinho já está pronto e agora eu vou cortar um pra você ver como ficou. E olha como ele fica super cremoso, gente. Eu gastei pra fazer toda essa receita, gente, R$ 7,40. Renderam 18 unidades. Então R$ 7,40 dividido por 18, cada um vai sair a R$ 0,40. Então dá pra você vender a R$ 1,00 tranquilamente que vai te dar bastante lucro. E se você quiser incrementar essa receita com uma ganache, com Nutella ou morango, você vai poder vender ele a R$ 2,00. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no primeiro botãozinho aqui embaixo pra se inscrever. E aqui do lado estou deixando dois vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! Tchau!